Música Salve rapaziada do canal, vou trazer um vídeo aí, pouco que polêmico, não sei se é do seu conhecimento Você sabia que a invasão de equipamento eletroeletrônico, ou seja, informações por meio eletrônico, seja ela WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e etc De terceiros, caracteriza crime pelo código penal, a sua previsão legal está dentro do artigo 154A do código penal Ou seja, clonagem de WhatsApp e etc, invasão da privacidade das pessoas dentro do sistema informatizado, caracteriza crime Eu vou estar deixando para vocês na descrição desse vídeo, essa informação, a jurisprudência e o artigo em si Se não sabia da informação, compartilha esse vídeo Então olha só, clonagem ou invasão de privacidade, mesmo o sistema informatizado aí, informações, caracteriza crime pelo código penal Se não é inscrito no canal, não deixa de clicar no link aqui embaixo, deixa o joinha Se não gostou, deixa o dislike, compartilha o vídeo, tamo junto, rumo aos mil inscritos no canal Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, falou e até mais Se não gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, tchau